A preparação contra a INTZ foi uma preparação de duas semanas. Na primeira semana a gente conseguiu uma boa quantidade de treinos, porque a maioria dos times ainda estavam tendo relegations, etc. Na outra semana a gente teve que preencher alguns blocos com times que eram um pouco mais fracos, por isso dizer. Mas a gente conseguiu, com a ajuda do Alex, com o Lorenzo, com o jogo, a gente conseguiu manter o treino sendo efetivo. Então a gente conseguiu aprender muita coisa, a gente conseguiu diversificar as estratégias, as coisas que a gente mostrou durante a série e também coisas que a gente está podendo mudar a cada jogo a partir de agora. A gente pode trazer uma estratégia totalmente diferente porque a gente consegue colocar isso dentro de jogos. A chegada da Baxel foi muito importante não só para o time, mas para a comissão técnica. Então para mim e para o Johan. Ele, com toda a bagagem que ele tinha, com toda a experiência de melhores de 5, com finais internacional, tudo, ele conseguiu ajudar a gente bastante, não só no draft, mas filosofia de treino, até mesmo na cultura da Game House. Eu acho que isso foi muito importante. Com a chegada do Alex, isso foi de muita grande ajuda para a gente, principalmente na Baxelaine, que além de trazer outras consciências de muitas coisas, ele entende bastante de Baxelaine, ele entende bastante de suporte, e isso foi uma grande ajuda para mim, porque eu estou lá assistindo alguma coisa, ele me chama para me ajudar alguma coisa, ele está sempre querendo me ajudar e sempre me dando pontos novos que eu posso melhorar, e isso foi muito legal. O cara aqui você sabe, é pessoal, vai, não é pela topa aí. De volta! De volta! De volta! De volta! Ah! Eu ficou lá no lugar quando eu fiz no momento. Ah! Não acredito! Aaaaaaah! Ok, o cara de... Ele conquistava! Ele conquistava! Aaaaaah! O Fessuho, o Tezeiro é muito bom. Ok, então, o que é isso? O que é isso? O que é isso? É como a primeira vez que eu estou falando. É sério? Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Vamos colocar essa aqui. O que é isso? É o que é isso? É o que é isso? É o que é isso. É só. É só. É só um sal. Salve, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, a gente chama de ganho. Um pistute então, hein? Um pistute? 1.300, 1.500, 1.700, 1.800. Caralho! O Zá falou que pode arredondar 2K aí. Não, humilde. Falou, velho. Não, é que a gente tá fazendo bolão. O senhor vai pegar 3 MVPs seguidos e tá valendo 1.800 reais. Não, não precisa ser seguidos. Não, não precisa ser seguidos. 3 MVPs fez. Olha lá, olha lá, mais 100. Mais 100, mais 100. Mais 100, mais 100. Mais 100, botaram mais 100. Tomando e deu 100. Então tá 1.900. É verdade, é verdade. Vai arredondar pra 5K, sabe? Tem um Renan também? Tem um Renan também. Trecha pelada pra redondar pra 500 mil. Tem um Renan também? Tem um Renan também? Trecha pelada pra redondar pra 500 mil aí. Não, acho que realmente você em cima da outra. Não, você nunca se deu bem com esses caras né? Você nunca se deu bem com esses caras né? Encontro de gerações. Se você quiser, vocês vão escrever isso. Boa. Marina, eu tenho uma reclamação formal... Ah, meu! A minha conta de scan... Eu tenho a escaterina. Me pede que eu dou. Marina, já foi pedido. Sim. Como é que eu vou jogar, se é isso que eu jogo no campeonato? É, sim. Mas por que é que eu tô... Porque você é carismático. Ohhhh! Ahhhh! Bom, numa E5 a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma estratégia num jogo. A gente tem que se adaptar pro outro. Então foi mais ou menos isso que a gente tentou. A gente conseguiu ter bastante proatividade no jogo 1, em questão de visão. No jogo 2 a gente acabou não transferindo muito bem a vantagem que tava na mão do Renek. Então o jogo se definiu um pouco mais do que devia. E no terceiro jogo a gente não lidou muito bem com o splitpush da Fiora. Mas isso é uma coisa que a gente já aprendeu a resolver. A gente já estudou bastante sobre isso. E no jogo 4 a gente conseguiu um draft muito melhor. Em questão de dia de game. A gente conseguiu levar as torres mais rápido pro Keaton e Zyra. E a partir disso foi só juntando, levando as torres. Chegando antes nos objetivos e conseguindo levar o jogo a partir disso. Então acho que o nosso jogo em si foi sólido. Acho que poderia ter sido um 3 a 0 contra eles. Mas a gente teve um time muito forte. Então era dentro do esperado. Talvez a gente perdeu um joguinho ali pra conseguir se readaptar pro outro jogo. Então, vamos lá. Bem-vindos a um novo capítulo. Começamos juntos. Começamos hoje. E eu acho que isso vai ser legal. Ok? Vamos lá. Nós estamos preparados tecnicamente. Emocionalmente. Fisicamente. E nós estamos protegidos espiritualmente. Vocês sabem disso. Então não tem o que se preocupar. É ir lá e fazer o melhor. Simples assim. Façam o que vocês sabem fazer. Vai falar assim. Nós temos tudo. Absolutamente isso. Não é. Não é. Não é. Jogar contra a mocha da NTD pra mim é sempre... É sempre uma expectativa muito alta pra mim. Porque... Na minha opinião, todos os membros da antiga NTD são membros muito fortes. E... Sempre enfrentar o Mecanos Jogos será um desafio muito grande e um aprendizado muito bom. E a gente sabe que a gente é capaz. A gente teve uma evolução muito grande nessas últimas três semanas. E especialmente nessa última semana. O nosso jogo está mais sólido. A gente sabe o que a gente tem que fazer a cada momento do jogo. E isso é algo natural da gente. Só... Joga... O nosso. Agora é a nossa hora... De fazer... O que a gente sabe. Não é a hora da gente dar 300%. A gente não precisa dar 300%. A gente precisa fazer... O que a gente sabe fazer. E isso basta pra gente ser um time campeão. Tá? Independente do que acontecer nessa série. Independente de como começar. Independente de como for o caminho. A gente vai vencer. Nem que a gente não estampir. 20 minutos 2-0. A gente vira. A gente é capaz. Não desanima em nenhum momento do jogo. E acredita sempre. Tá? Acha uma solução. Pensa. Toca. Não para de pensar um segundo durante o jogo. Fala tudo o que você pensa. Toda ideia é válida. Todo mundo vai ver maneiras diferentes de ganhar o jogo. Todo mundo se põe a isso. Ok? Um, dois, três, três. A gente trabalhou muito bem essa vantagem por ali de visão e informação. Obrigado por terçao. Falcai. Olha. Tem, tem, tem. Tem, tem, tem. Tá chegando, tá chegando. Flash, 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 flash. Tô morto, tô morto. Tô chegando. Tô morto. Também eliminaram por ali o Eza. O Revolta pode cair. E olha o Yang na back lane. Ó, lutei. Trash, 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 trash. Bato o Thresh, mato o Thresh, mato o Thresh. Dá pra pegar mais alguém? Não, tá brigado em cinco ainda. Tô pelo Eza. Pode continuar. O Aiel vai segurando. Avança repulsiva. Agora com o micão. Tá, tava tentando roubar. E nossa. Derdo foi muito pouco perfeito. Peguei, peguei, peguei. Bato o flash. Bata o Makai. Trash, trash, trash. CP, TP, TP, TP. Viram o TP, viram o TP. Viram o TP, viram o TP. Viram o TP, viram o TP. Tá sem flash, tá sem flash. Tá sem flash. Desistiu no meio. Com isso, rachou. E a BGNTZ vai fazer a perseguição. O Aiel vai segurando todo mundo. Vai mitigando o dano. Aqui em baixo, não que você pode ser eliminado. Takeshi busca uma bela eliminação. Ele busca o Tanto King. Gato! Eliminado! O que é isso? Tão comprando. O que é isso? Puta ele, puta ele. Tô sem onde, tô sem onde. Cuidado pra Kai. Cuidado pra Kai. Vai virar em mim, vai virar em mim. 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 Vai virar em mim. Vai virar em mim, vai virar em mim. O que é isso? Vai virar em mim, vai virar em mim. ıyla! Temer na dor! Valeu! Temer na dor mensagem! Eu pego em cima, tenho Smartee street! Qual o mais que deve ser limitado? Qual isso que não tem problema pra gente? É algo queivinhanostrumal temätta. shadow em vil humano. Opa! Cair! Quanto? Booda! Bидem! Pelo palateante, bola. Foi a てira pessoal. Vou daí, vou daí, vou daí Vou daí, vou daí Flash, Flash O Flash, Yang da perseguição Ele quer a eliminação do Tanto e tá indo embora A INTZ vendo tudo sendo devastado E sim, senhoras e senhores A King Stars abre 1 a 0 na semi Eles já invertem essa roda Tá chegando aqui, tá chegando aqui A gente luta Mais, boa Tá de boa, ele morre lá Eu peguei o blue O ultimate é de trás aberto, vai segurando o escudo de corpo Posso botar o Nautilus? Bota o Nautilus Tá de boa Nautilus? Tá de boa Nautilus? Também exaute Você também vai cair Killing o Fipo Yang Mas consegue sair do levitador Se chega próximo, ele se preocupa só com Tanto Mal, ele morreu Eu me ajudo, eu me ajudo Faz, 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 faz Alguém ajuda Não, não morreu, cuidado com Z Eu tenho que dar bem Deixa sair daí Vai tentar segurar Vai tentar sair dali Não, 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 não Tá de boa, tá de boa Sai, sai, sai Ai, caralho Tá de boa, tá de boa Que isso Tanto Olha o Mikão acertado agora pelo Kazuma Calma, eu vou no Mikão Vou no Mikão, vou no Mikão Ok, ok, tô de olho Nautilus, Nautilus, Nautilus Nautilus, Nautilus, Nautilus Nautilus, Nautilus Tô chegando aqui Ganha, ganha, ganha Tem instante, tem instante Zao, 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 Zao Oriana tá viva, Oriana tá viva Oriana viva, e aí Tem instante, tem instante Tem instante, tem instante Ai, velho, tem que ir sem Matou... Eu falei que o Ezra sai chute nele, pô Enfurecido Arcade Stars vem pra vitória, Skid Não tem mais como parar o Ezra Cacete É bom demais, moleque Matholy, Matholy, Matholy 3 a 0, Kade garantidíssimo É, imagino assim, eles vão pra cima Vão tentar buscar, o Takechi consegue o belíssimo ultimate Logo na sequência o combo é gigantesco Eliminado Boa jogada daqui Report, olha o Yang chegando agora pro lateral Jock's isolado já tá eliminado Ele sabe, ganha o tempo, pode ir embora Já é mais um bate pro equipe da Kade, 3 a 0 É assim que a Kade trabalha Sempre o Yang aproveita... Esse ponto do nível 18 é um auto-ataque para a vida inteira dele, mas ainda assim ele continua a botar pressão. Essa busca o Mikão, mesmo assim o dano é muito grande, tem a proteção para cima dele, não... O Trave para a NTZ, era tudo o que eles queriam, era tudo o que precisava. O Aiel pode fechar o jogo, é só comprar tempo. Já que a esse inibidor, o Jogs vai ser eliminado. Aqui a gente vai lutando, tentando triunfar, mas é muito complicado. E olha o Aiel na base para fechar o jogo. Focando a torre de Nexus enquanto eles vão lutando, um após o outro. A INTZ não morreu, a série continua o skid! 1, 2, 3, 4, 3! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4, 4! Eu to no Nautilus, eu to no Nautilus, eu to no Nautilus, matei o Kog, matei o Kog, matei o Kog. Flash, eu dashi nele, eu dashi nele, vocês sigam. Kog tá vivo, o drag tá tomando, o drag tá tomando, meu deus. Calma gente, mas a equipe daqui a gente também sabe desse momento, já tem ultimates aqui. A gente precisa entrar, a gente precisa entrar. Ah, eu to entrando gente, calma. Não deixa ele exterminar o Baron, não deixa ele exterminar o Baron. Revolta, você rouba, você rouba, rebota. Matei o Kog. Nauchis aqui, nauchis, bateu nauchis. Vai, vai, vai. Puxa a mid, 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 puxa a mid. Fazer aquela jogada heróica. Pois é, momento complicadíssimo agora pelo NBZ. Ó, peguei esse aí, ele morre, ele morre, ele morre. Morreu, morreu, morreu. Torre, 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 torre. A vantagem é toda da Kate, já abriu a base, cai essa torre, vai cair também o NB2. O fim de jogo tá chegando. Tá, bom, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Oh, be be So quer Guiata! Calma, calma, calma. Mata 10, mata 10. Ah não, eu queria só 10 aí. OUHH! Amigos, chegando na grande final, soltem as torres, o Nexus está liberado e está lá. A Canestars está garantido na grande final! Nice, galerinha. Legal, legal, legal. De uma forma geral, eu fiquei muito feliz com o resultado que a gente teve. A gente, o único problema que a gente teve foi justamente contra a Fiora da IEL, que eu acho que eu acabei draftando uma composição que a gente não tinha muitos modos de engajar no time inimigo, não na lane da IEL, mas no resto do mapa. Mas, sem contar isso, eu acredito que a gente conseguiu fazer um draft que seguia bastante nosso plano e a gente teve bastante sucesso. Dá um abraço, velho! É a final ainda, tchau! Não, mas nós estamos lá! Rapaz! Tadinha! Tadinha! Moleque! Tchau! Que sorte estar com a gente! O negócio não te viu! Caralho! Todos! Todos! Eu não estou pensando nisso, velho! Caralho, velho! Não, meu! Acabou o jogo ali pra vocês! Será que é lindo! Será que é lindo? Eu não ia ficar bravo se fosse algo que não tinha acontecido antes! É isso, galera! É isso! É isso! É isso! É mais um Bin Laden Stars! Muito obrigado a todo mundo que está dando esse apoio pra gente! Todo mundo que torceu na semifinal! Todo mundo que vai torcer pra gente em Recife! Se você gostou do vídeo, dá aquele like! Dá aquela divulgada! Deixa aquele comentário! Muito obrigado! Obrigado!